Cleber, gosto muito do teu canal, só acho que falta um pouco de vídeo pra falar sobre passeio. Que tal, hein? Fica a dica aí pra você me ajudar. Com certeza concordo super com você e falar sobre passeio nunca é demais. E nesse vídeo eu vou explicar pra você 5 mitos que as pessoas acreditam sobre os passeios. Eu sou o Cleber, adestrador Pidal End, e sobre passeio eu posso falar com absoluta tranquilidade, não que os outros temas eu também não possa falar, posso falar de passeio que é a semana e meia que não vai esgotar o conteúdo. Mas eu vou te poupar de uma semana e meia de live, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, e vou fazer um videozinho aqui um pouquinho mais brando, só pra gente começar a entender algumas coisas. Se você quiser saber mais, vou deixar aqui nos cards um link pra você participar da live sobre passeio. Se essa live já tiver acontecido, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, esse link vai te levar pra gravação dessa live e ela estará disponível no Clube de Membros. Pra fazer parte do Clube de Membros, a partir de R$4,99. Super baratinho, você fica pelo tempo que você quiser. Se quiser só assistir essa live e depois ir embora, gastou R$5,00, aprendeu um monte de coisa, é investimento que vale a pena, e aí você aproveita que você vai ficar o resto do mês mesmo, você aprende outras coisas sobre o seu cachorro. Coisa que você só vai encontrar no Clube de Membros do canal Dogs for Fun. Só tô dizendo. Bom, primeiro mito. Primeiro mito é a crença comum de que 100% dos cães gostam de passear. Isso não é bem verdade. O que 100% dos cães precisam é de atividade física, ritmada, pra aprender a usar o corpo de maneira cadenciada, de maneira mais integrada com o resto da percepção de mundo que eles formam. Ih, cara, complicou. Eu sei que complicou. Cachorro não é só corpo. Cachorro é corpo, cérebro e mente. Cérebro é essa máquina que tá dentro da cabeça dele que regula um monte de funções. As coisas que você vê e as coisas que você não vê. Como, por exemplo, o ritmo de batimento do coração. A mente é aquilo que o cérebro criou. Ou seja, você foi dando experiências pro teu cachorro, desde filhotinho, e ele foi enraizando memórias. Com base nessas memórias, o cérebro cria o que a gente chama de mente. A mente são percepções a respeito do mundo. Percepções consolidadas e enraizadas no cérebro. E sim, suscetível a uma mudança experiência após experiência. Feito todo esse prelúdio, então entenda que não necessariamente o cachorro gosta de passeio. Por quê? Porque ele pode ter acumulado experiências ruins, ou não ter acumulado experiências boas o suficiente durante o período de maior abertura pro mundo, que é a fase até os quatro meses. O período de socialização precoce que a gente fala no mundo do adestramento positivo. Então, se você tá passando por um problema com o seu cachorro aí, saiba que você não é o único. Porque muita gente nem sabe disso que eu acabei de falar, o que é uma pena, porque eu falo isso com uma frequência altíssima. E só não sabe quem não tá inscrito no canal e não assistiu esse vídeo. Então, já fica a dica aí pra você se inscrever no canal. Porque sempre chega um vídeo aqui que vai trazer um possível problema que você nem sabia que você tinha. E a única chance de você saber que você tem um problema, e que você não é o único passando por isso, é estando inscrito aqui no canal do Agus for Fun. Dito isso, então, se o teu cachorro tem bode de passeio, fica tranquilo. Fica tranquilo. O que você precisa fazer é uma exposição positiva, gradual e controlada. Muito semelhante, diga-se de passagem, ao período de socialização precoce. Então, na live eu explico mais sobre esse período de socialização precoce, como que você pode replicar esse processo com o cachorro adulto. Segundo o mito a respeito da qualidade de passeio, de como se faz um passeio de qualidade, é que a guia unificada, ou enforcador, ou guia de pescoço, é a melhor guia possível pra raça XYZ. E aí é engraçado, porque quem usa essa guia, normalmente fala assim, a Galgo, não, a melhor guia pro Galgo é a guia de pescoço. A Shih Tzu, não, guia de pescoço é a melhor pro Shih Tzu, porque não sei quem, não sei o que lá. Hotweiler, não. A guia de pescoço é a melhor pro Hotweiler, porque ele perde um pouco da força, você controla ele melhor. O Border Collie, então, Border Collie, como ele é um cachorro... Todos é a guia de pescoço. O que ninguém conta, é como é que a guia de pescoço funciona, não é o trampo desse vídeo, então não vou perder meu tempo falando sobre isso, porque na live eu também vou falar porque que não é o melhor equipamento, e qual equipamento você pode utilizar, e quais combinações de equipamento você pode utilizar. Você não fica restrito somente a um tipo de guia. Mas retomando, por que que enforcador, ou guia unificada, o guia de pescoço não é a melhor guia pra ensinar o passeio? Vamos pensar que, basicamente, ela opera com base no desconforto físico, e dependendo do porte do cachorro, não tem desconforto físico que você provoque, que ele pare de fazer o que ele tava fazendo, que você não queria que ele fizesse. E não só dependendo do porte, mas como do que tá aqui dentro da cabeça dele. Se o cachorro percebe que o mundo do lado de fora é mais aversivo do que o estímulo aversivo que a guia unificada tá aplicando, então ele vai agir mais pra lidar com o estímulo do lado de fora da cabeça dele, do que com o estímulo que tá provocando desconforto no corpo dele. Enfim, outra conversa, só quero deixar claro que vai ter uma live pra falar sobre qualidade de passeio, ou já teve, e a gente aprofunda todos esses temas. Qual é a melhor guia, então, pra andar com o cachorro e fazer um passeio de qualidade? É a guia que oferece conforto e segurança pra você, tutor, conforto, segurança e respeito pro seu cachorro. Se você tem que usar uma guia de 10 metros, por exemplo, e sabe usar esse equipamento, e o seu cachorro lida bem com esse tipo de liberdade, parabéns, que ótimo funcionou. Se você pode usar uma guia retrátil, isso te dá confiança, faz você se sentir mais seguro, mais segura, parabéns, é esse tipo de guia que vai funcionar. Se você tem que usar uma coleira Easy Walk, ou uma coleira Cabresto, por exemplo, que é um pouco mais difícil de utilizar, de fato, concordo com o que você pensou aí, então, se isso funciona pra você, então esse é o equipamento. Cleber, pra mim funciona a guia unificada. Aí o que você tem que questionar é, por que a guia unificada tá funcionando pra você? Ela não tem que funcionar só pra você, ela tem que funcionar para o seu cachorro. Ela dá liberdade pro cachorro farejar? Ela dá liberdade pro cachorro se comunicar com outros cães? Que essa é a premissa mais importante de um passeio de qualidade. Se o cachorro não tem liberdade pra usar o corpo de maneira clara e ser entendido por outros cães, o mais provável é que você esteja passando ou venha a passar no futuro por problemas de agressividade, problemas sociais, porque o seu cachorro, afinal de contas, não pode se expressar na sua plenitude, porque, afinal de contas, tem um treco em volta do pescoço dele, impedindo que ele abaixe a cabeça pra mostrar sinal de apaziguamento, por exemplo. Desculpa aí, às vezes eu me exalto, mas não é com você não, tá bom? Um outro mito a respeito da qualidade de passeios é a questão de que o meu cachorro puxa, mas não puxa muito. Puxar é puxar, meu amigo. Puxar é puxar, minha amiga. Ah, ele só puxa quando ele vê outro cachorro. Então ele puxa. Não, é que quando ele vê outro cachorro, ele já tava puxando. Aí ele puxa mais. Então ele puxa. Passeio é pra ser feito como uma caminhada entre você e seu marido, você e sua esposa. Você, um anda puxando o outro, experimenta levar o teu marido no shopping e andar arrastando ele pras lojas, por exemplo. Experimenta você, marido, sair arrastando tua esposa aí na 25 de março, vê se ela vai gostar. Não vai gostar. Porque passeio é pra ser feito de uma forma calma, de uma forma que permita apreciar as coisas que você saiu pra apreciar, que é diferente da correria do dia a dia. Passeio é passeio. Passeio é pra trazer cadência de movimento, pra trazer consciência de corpo. Se o cachorro puxa, ele não está consciente do próprio corpo, porque afinal, se ele está puxando, existe um desconforto no próprio corpo. Se ele está resistindo a esse desconforto, é porque ele não está consciente do desconforto. Então, ele não tem consciência do próprio corpo. Desculpa que às vezes eu me exalto, mas não é com você. Então, se liga que assim, o cachorro tensionou guia, o certo é parar e educar esse cachorro pra ele voltar pro teu lado e andar na zona de recompensa, que é um critério de adestramento positivo. O cachorro anda até onde a guia não estica. Esticou, para tudo, e ensina pra esse cachorro aonde ele tem que ficar, que é a zona de recompensa, que é onde ele ganha a recompensa primária, comida, e onde ele ganha a recompensa secundária ou ambiental, que é a continuidade do passeio. O quarto mito a respeito dos passeios é que passeio só pode começar a partir do término do protocolo de vacinação. E é engraçado que tem uns veterinários querendo levar o protocolo de vacinação até o oitavo, nono, décimo mês, dependendo da cara do freguês. Fica aqui o meu protesto, fica aqui a minha dica pra você. Protocolo de vacinação, meu amigo, minha amiga, tem um protocolo que é recomendado não pelo veterinário, mas pelo fabricante das vacinas. E o fabricante da vacina nunca falou pra fazer até os nove, dez, onze, doze meses de vida do cachorro. E não sou eu que sou adestrador que vou ficar me metendo a falar qual é o protocolo certo, porque cada veterinário trabalha com um intervalo entre uma dose e outra. Meu mérito aqui não é esse. Meu mérito é te falar aqui. Cuidado, fica atento com essas coisas que vão se prolongando ad infinitum. Mas retomando, o passeio começa em casa, com o processo de habituação com a utilização de coleira e guia, com a associação positiva, com o comportamento certo pra colocar a coleira, com o comportamento certo pra andar na guia dentro de casa, no corredor do prédio, com o comportamento certo pra entrar e sair do elevador, que não é ficar pulando nas pessoas. Por mais bonitinho que seja, você não sabe o tamanho do problema que você tá criando. Vai aparecer lá na frente quando a bomba relógio ficar pronta, você não sabe nem quando ela vai ficar pronta, nem qual é o timer dela. Então, a qualquer momento, ela explode. Cuidado com essas coisas e deixar o cachorro muito à vontade. Tem sim que partir da premissa de que cachorros precisam de limites e limites não estão relacionados com a aplicação de punição. Limite é limite. Você tem dez conto. Pra gastar na padaria, esse é o teu limite. Você não poder gastar doze porque só tem dez não é uma punição. É um limite. Deu pra entender a diferença? Punição é você chegar na padaria com dez conto, pedir dez conto de pãozinho e o padeiro te dá uma... Como é que chama aqueles negócios de massa a massa? Te dá uma paulada com aqueles negócios de massa a massa. Isso é punição. E não tem nada a ver com o teu limite de dinheiro. Deu pra entender o exemplo aqui? Se você quiser gastar um milhão de reais de pãozinho, é só ver se tem na padaria. Se não tem um milhão de reais de pãozinho, isso também não é punição. É o limite da padaria. Desculpa, é que às vezes eu fico meio nervoso quando eu vou dando os exemplos. Então, durante o protocolo de vacinação tem algumas medidas que você deve adotar e deve colocar na tua rotina que já vão ser os mesmos horários que você vai fazer passeio com esse cachorro no futuro. Treinar todas essas coisas que eu tô falando e fazer o protocolo de exposição precoce. Na live eu comento sobre isso e explico direitinho porque aqui não dá pra falar em poucas palavras porque é super arriscado sair falando esse tipo de coisa em vídeos curtos e depois as pessoas falarem que deu cagada e a culpa é do Kleber. Não é porque eu tomo todo cuidado do mundo com as informações que eu dou. Se eu não posso dar a informação completa eu nem gravo vídeo ou eu nem faço a live ou eu nem começo a falar na live. Então, entenda que os vídeos têm a duração mais ou menos longa que é pra te dar a informação redondinha o máximo possível dentro dessa possibilidade de tempo. Isso não é uma punição. Isso é uma limitação do formato do vídeo. Isso é uma limitação do seu formato de consumo de conteúdo. Tem gente que assiste vídeos de no máximo dois minutos e acha que é muito. O quinto e último mito a respeito dos passeios é que as pessoas acreditam na cabeça delas que o cachorro tem que andar sem puxar que ele tem que atender comando que ele tem que fazer o que se espera que seja feito e não tem que ganhar nenhuma recompensa e por isso as pessoas não levam comida no passeio. O que dá uma baita margem de erro pra caso algum dia aconteça alguma coisa inesperada e aversiva pra esse cachorro te deixe totalmente refém dessa única experiência inesperada e aversiva pra esse cachorro. Bastaria estar com um punhadinho de ração na mão? Bastaria estar com um punhadinho de ração no bolso ou na petisqueira o que quer que seja fazer uma chuva de petisco no momento que deu cagada na vida do teu cachorro que resolveria um monte de problema ou minimizaria o impacto emocional desse problema que acabou de acontecer que era inevitável imprevisível e que foi totalmente surpreendente. Então não custa você sair com a comidinha do teu cachorro não custa sair com o petisco certo, certo tecnicamente é sair com a ração fazer o manejo de alimentos certinho usar a alimentação de maneira inteligente mas esse é um outro conceito que a gente pode falar numa outra live mas o certo, certo é usar a ração mas não é porque o certo, certo é usar a ração você não pode levar petisco para tirar o seu cachorro de uma roubada você não pode usar o petisco para recompensar um bom comportamento mostrado de maneira espontânea mesmo que você não tenha pedido então entenda que esses mitos limitam e muito o que você é capaz de alcançar com o seu cachorro limitam e muito o que o seu cachorro pode experimentar de plenitude da vida dele você queria um cachorro para ficar limitado? eu penso que não se você quisesse para ficar limitado você estava assistindo o canal da punição não o canal onde se discutem novas ideias que a gente abre as possibilidades que a gente traz conceitos com embasamento científico pega esses mitos para você faz uma anotação e dá uma lição de casa a partir de hoje vou testar alguns equipamentos com o meu cachorro como eu não posso comprar todos eu vou pegar um que cabe no meu bolso e vou testar esse equipamento vou ver uns vídeos fica a dica que tem vídeo de treino no clube de membros aqui no canal vou começar a testar um tipo de petisco no passeio se esse não for efetivo vou testar um outro tipo de petisco não vou começar pelo petisco de maior valor do mundo porque se eu começar pelo de maior valor do mundo meu cachorro não comeu queimei o maior cartucho possível então entenda que existe uma inteligência a respeito do passeio que essa inteligência se chama processo de adestramento processo de construção do vínculo afetivo processo de construção do relacionamento seu cachorro confiar em você porque você entrega recompensas que ele valoriza não as recompensas que você acha que são boas as recompensas que o seu cachorro acha que é boa as recompensas que o seu cachorro entende como boas na vida dele então esses foram os cinco mitos mais comuns aí a respeito dos passeios do que é um passeio de qualidade se você gostou dá um joinha se inscreve no canal ativa as notificações como eu falei para você não perder os novos vídeos porque sempre vai aparecer um tema aqui que pode ser sim um problema que você está passando na sua vida com o seu cachorro você nem sabia que era e não tem problema que você descobriu que é um problema problema é continuar com o problema sem saber que é um problema achando que tem alguma coisa errada com você ou com o seu cachorro então eu estou aqui para te ajudar se quiser saber mais assiste a live a gravação ou ao vivo ou então me manda uma mensagem lá no direct que a gente busca fazer um atendimento individual ou te dou direcionamento para algum dos alunos no meu curso de adestrador enfim soluções não faltam o que não pode se ficar com o problema que você tem na tua vida com o seu cachorro que nem você nem ele merecem passar por isso um abraço a gente se vê no próximo vídeo até mais a gente se vê